Música Querido povo de Deus, aqui nos encontramos para rezar o Terço das Santas Chagas neste sábado. E vamos juntos colocar diante do Senhor a semana que passou, o final de semana que se aproxima e mande as suas intenções, 0 operadora 41 3221 6060, fale com os nossos atendentes. E vamos juntos rezar o Terço das Santas Chagas neste sábado. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob consopilados, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus. Está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir ajudar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Ó Jesus Divino Redentor, rei de misericórdia de nós e do mundo inteiro, Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, rei de piedade de nós e do mundo inteiro, Graça, misericórdia, meu Jesus. Nos perigos e presentes, cobridos com o vosso preciosíssimo sangue. Eterno Pai, tem de misericórdia de nós, pelo sangue de Jesus Cristo, vosso Filho unigênito. Tende misericórdia de nós, vos suplicamos. Amém. No primeiro mistério do texto das Santas Chagas, neste sábado, contemplamos a ressurreição de Jesus. No primeiro dia da semana, bem de madrugada, as mulheres foram ao túmulo de Jesus, levando os perfumes que haviam preparado. Encontraram a pedra do túmulo removida. Mas, ao entrar, não encontraram o corpo de Jesus e ficaram sem saber o que estava acontecendo. Nisso, dois homens, com roupas brilhantes, pararam perto delas, cheias de medo. Elas olharam para o chão. No entanto, os dois homens disseram, por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que está vivo? Ele não está aqui, ressuscitou. Queridos filhos, amado povo de Deus, neste primeiro mistério, vamos rezar por todos os jovens. Ah, como a juventude precisa de oração. seja pessoas jovens da sua família, mas também de modo geral, pelos jovens do mundo inteiro, pelos jovens que se apartaram da igreja, aqueles que estão na igreja, por toda a nossa juventude, rezemos o primeiro mistério do terço das Santas Chagas, deste sábado. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, para curar as de nossas almas, meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chagas, Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de Vossas Santas Chagas. No segundo mistério do Terço das Santas Chagas, contemplamos neste sábado, Jesus aparece pela terceira vez aos discípulos e manda-os jogar a rede para o outro lado. Jesus estava na margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse, rapazes, vocês têm alguma coisa para comer? Eles responderam não. Então Jesus falou, joguem a rede do lado direito da barca e vocês acharão peixe. Eles jogaram a rede e não conseguiam puxá-la para fora de tanto peixe que pegaram. Então o discípulo que Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu a roupa pois estava nu e pulou dentro d'água. Vamos rezar este segundo mistério do Terço das Santas Chagas neste sábado por todas as famílias que estão desunidas, não importa a causa, há desunião. Vamos rezar para que o perdão seja abundante, a reconciliação seja constante e que o amor supere o ódio. Pelas famílias desunidas, rezemos. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, para curar as de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossa Santa Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossa Santa Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossa Santa Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossa Santa Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossa Santa Chagas. No terceiro mistério do terço das Santas Chagas deste sábado, contemplamos o primado de Pedro. Tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Tendo eles comido, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, amas-me mais do que estes? Do que estes? Respondeu ele, sim senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus, apacenta os meus cordeiros. Perguntou-lhe outra vez, Simão, filho de João, amas-me? Tu sabes que eu te amo, disse-lhe Jesus, apacenta os meus cordeiros. Perguntou-lhe pela terceira vez, Simão, filho de João, amas-me? E respondeu-lhe, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo, disse-lhe Jesus, apacenta as minhas ovelhas. Filhos queridos, neste terceiro mistério, quero lembrar que você pode e deve mandar as suas intenções. 0 operadora 41 3 2 2 1 60 60, fale com os nossos atendentes, deixe a sua intenção neste sábado. Como intenção geral, pedimos a Deus, por todas as pessoas que nós sabemos que estamos, acometidas por este mal, sejam libertadas do rancor e das mágoas. Liberte, Senhor, do rancor e das mágoas. Rezemos, confiantes nesta intenção. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo. Para curar as nossas almas, meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossa santa chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossa santa chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossa santa chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossa santa chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossa santa chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossa santa chagas. Filhos queridos, é sábado e vamos agora rezar o quarto mistério do terço das santas chagas, contemplando a ascensão de Jesus. Jesus disse, são estas as palavras que eu lhes falei, quando ainda estava com vocês. É preciso que se cumpra tudo o que está escrito a meu respeito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, Jesus abriu a mente deles para entenderem as escrituras. Agora, eu lhes enviarei aquele que meu pai prometeu. Por isso, fiquem esperando na cidade, até que lhes sejam revestidos da força do alto. Então, Jesus levou os discípulos para fora da cidade, até Betânia. Aí, ergueu as mãos e os abençoou. Enquanto os abençoava, afastou-se deles e foi levado para o céu. Neste quarto mistério do terço das santas chagas, neste sábado, rezemos por todos os casais, para que possam ter o pacto nupcial fortalecido. A intenção pelos casais, para que o tronco, o laço, o pacto esteja fortalecido em Deus. Reze pelo seu casamento, reze por alguém que esteja precisando, de joelhos dobrados, de coração contrito. Rezemos o quarto mistério do terço das santas chagas. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, para curar as de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossa santa chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossa santa chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossa santa chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossa santa chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossa santa chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossa santa chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossa santa chagas. Chegamos ao quinto mistério do terço das santa chagas, e contemplamos Jesus envia o Espírito Santo. Jesus disse de novo para eles, A paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Tendo falado isso, Jesus soprou sobre eles, dizendo, Recebam o Espírito Santo. Os pecados daqueles que vocês perdoarem serão perdoados. Os pecados daqueles que vocês não perdoarem, não serão perdoados. Queridos filhos e filhas, neste quinto mistério vamos rezar por todos os cuidadores de pessoas com necessidades especiais e pelos cuidadores dos doentes. Rezemos esse mistério do terço das santa chagas. Repito, por todos os cuidadores de pessoas com necessidades especiais e por todos os que cuidam dos doentes. Nesta intenção, rezemos o quinto mistério do terço das santa chagas. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossa santa chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossa santa chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossa santa chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossa santa chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossa santa chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossa santa chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossa Santa Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossa Santa Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossa Santa Chagas. E juntos, você que está em casa, rezando, acompanhando, pelo rádio, pela TV, pelas plataformas digitais, rezemos juntos. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas. Amém. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Amém. Queridos filhos e filhas, diariamente, faça chuva, faça sol, rezamos o Terço das Santas Chagas. Nessa certeza de que uma gota do sangue de nosso Senhor recai sobre nós. Basta uma gota do teu sangue, Senhor, e eu serei curado. É claro que nunca nos falte o apelo. Senhor das Santas Chagas, protegei-nos e curai-nos do câncer. Faça sempre esta oração. Você já recebeu uma graça? Testemunho, 0, operadora 41, 3, 2, 2, 1, 60, 60. Proclame para todos a graça que Deus já te concedeu. Mas é claro, nos ajude a manter toda a programação, 24 horas de rádio e TV, tornando-se um associado e fiel. 0, operadora 41, 3, 2, 2, 1, 60, 60, dígito. Que Deus possa fazer com que estejamos sempre na sua presença, rezando, intercedendo, agradecendo. Permaneçamos no Senhor. Amados filhos e filhas, nós vamos agora para o quarto dia da novena perpétua das Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, aqui no Santuário de Nossa Senhora de Guadalupe das Santas Chagas, na presença de Jesus Eucarístico. Faço a pergunta, qual a sua intenção neste quarto dia? Diga agora ao Senhor, e convido a partilhar conosco através do 0, operadora 41, 3, 2, 2, 1, 60, 60. Vamos juntos fazer a novena do quarto dia da novena perpétua. Por Suas Santas Chagas, Suas Chagas gloriosas, o Cristo Senhor me proteja e me guarde. Senhor Jesus, foste levado na cruz, para que por Vossa Santa Chagas sejam curadas as de nossas almas, eu vos louvo e agradeço pelo Vosso ato redentor. Carregaste em Vosso próprio corpo os meus pecados e de toda a humanidade. Nas Vossas Santas Chagas, coloco as minhas intenções, minhas preocupações, ansiedades e angústias, minhas enfermidades físicas e psíquicas, meus sofrimentos, dores, alegrias e necessidades. Em Vossa Santa Chagas, Senhor, coloco minha família. Envolvei, Senhor, a mim e meus familiares, protegendo-nos do mal. Senhor, ao mostrar Vossas Santas Chagas gloriosas a Tomé, e o mandando tocar em Vosso lado aberto, o curaste da incredulidade. Eu vos peço, Senhor, permita-me refugiar em Vossas Santas Chagas, e por mérito desses sinais de Vosso amor, curai a minha falta de fé. Ó Jesus, pelos méritos de Vossa paixão, morte e ressurreição, dai-me a graça de viver os frutos da nossa redenção. Amém. Amado povo de Deus, Deus nos cerca de carinho e proteção. Por isso, há muitos que já estão louvando o Senhor, que ligam e contam o seu testemunho. Vamos ouvir este. Eu quero dar um testemunho. Trinta e dois anos que o médico disse que eu tinha doença de Chagas. E eu vim tomar medicamento, tomar medicamento, até que chegou um tempo que o médico desenganou, que eu já não tinha mais cura, pois o bicho já estava deslacerando meu coração. Aí um dia eu lavando roupa, o Padre Reginaldo disse assim, Mulher, você para o que está fazendo. Entra para dentro. Jesus quer falar com você. Eu lá respondi, Ah, Padre, eu não vou. Estou lavando roupa. Ele disse, Bate o sino, sacristão. Entra para dentro. Deus quer falar para você. Eu respondi mais uma vez, Eu vou dizer para o Padre, Se é comigo que o Senhor está falando. Entrei e disse, Senhor, Se é comigo que o Senhor está falando, Então me cura essa doença que me injudia tanto. Essa dor que eu sinto tanto no meu coração. Ou o Senhor me leva, Porque eu não aguento mais. E ele disse na mesma hora, Mulher, levanta, Porque Jesus acabou de ler a sua carta. Você está curada. E a partir daquele dia, Eu comecei a fazer os exames, Comecei ao médico. E a médica fez o exame e disse, Tinha falado para mim que eu não tinha mais cura. Esse dia ela disse para mim assim, Olha, você está curada. Você não tem nada. Você nunca teve chagas. E eu mostrei os exames para ela. E ela respondeu para mim, O que é que você fez? Que medicamento? E eu falei assim, É um medicamento que muitas pessoas não tomam. É oração. E eu fiz oração com o Padre Reginaldo. E hoje eu estou curada. Em nome e glória de Jesus. Graça alcançada é graça testemunhada. Filhos e filhas, A obra evangelizar é preciso? Quero atingir todos os lugares, Como mandou o nosso Senhor. Na pessoa de Jesus Cristo, Na devoção das Santas Chagas, E na caridade. Então veja este material. Participe da ação de São José em 2020. Abra as portas para a fé. Para participar, É muito simples. Envie a carta que você recebeu, Junto com o seu jornal do evangelizador, Contendo o nome de três pessoas, Que ainda não sejam associadas. Fazendo isso, Você ajuda a expandir o alcance da obra, E da palavra de Deus, E ainda ganha um mimo de São José. Ajude a nossa obra a continuar evangelizando. E eu os convido agora, A bênção final, A bênção do lar. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a divina bênção vos acompanhe, Que o Espírito Santo ilumine, Os vossos pensamentos. Que o seu poder age em toda parte, Tudo que se encontra nesta casa, Os que nela entram, Os que dela saem. Que Jesus, Nas suas santas chagas, Vos abençoe e vos preserve do mal, Para que nenhuma desgraça se aproxime de vós. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que ele faça seu rosto brilhar sobre vós, Que ele se compadeça de vós, E vos dê a paz. Em nome do Pai, Do Filho, E do Espírito Santo. Amém. Queridos filhos, Amado povo de Deus, Divulgue a devoção das santas chagas, Torne-se mensageiro, Mensageira das capelinhas, E todos os dias nós estamos aqui, Sem parar, De novena em novena, Graças e bênçãos são derramadas. Eu espero você amanhã, Para o quinto dia da novena. Amém. Amém. Legenda Adriana Zanotto